Mimí, vai lá agora você, vem. Vem, Mimí, vai, tia Jamil, ele te segura, pode ir. Seu pai falou que você não pode ir quando você estiver sozinha, sozinha na piscina. Quando eu tiver, tia Jamil, tiver, você pode. Caio, olha pra tia, Caio. Vem, vem, vem. Vai, Mimí, tia Jamil, ele te segura. Pode ir, seu pai, pode, seu pai deixa. É que o pai dela falou que ela não pode ir sozinha, quando ela estiver sozinha na piscina. Pra ela não cair do outro lado, vai ter a cabeça na parede, entendeu? Ai, tá tortoso. Ai, agora tá aí, não quer ir mais. Ai, que tortoso. Que tortoso esse banho. Caio. Olha lá, tia Rô. Eita. Ah. Caio. Ele nem olha. É, eu tô vendo isso. Olha lá, tia Rô. Olha lá, tia Rô. Ô, criançada. Ô, criançada. Feliz. Ei, vidão de vocês, hein. Vidinha mais ou menos. É. E a gente morreu de inveja, também de fora. É. Não, vou subir aqui, ó. Vou subir aqui, ó. Dá pra você subir. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, que ruim, tô doido. Mimim, tem que ir lá pra passar pro setor. E cai também, né? Tá muito sol. Vai assim, ó. Caiu. Caiu. Olha como é a titia, caiu. 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 É, nem tô dando ideia, isso eu tô vendo. Ó, sem vergonha. Olha a tia Rô de lá. Tia, eu sem vergonha. Quem tem coragem de patazinho? Jamile, já foi por um pauzinho. Viu, rapidinho, vai. Tem uma puta que tá em cima. Pai, é? Pega aqui. Descrete. Vai escorregar a banana também? Ih, nos carregou. Ficou parada. E aí